Amorrecer divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Vamos tirar lá da alma, hein? Amém, amém. Palma pra Jesus! Palma pra Jesus! Palma pra Jesus! Como um dia, como eu vou Como está, como vai Este é o mundo que esteja bem No amor, na graça do Pai Ai, ai, ai Fiquei, vou te dizer A se marcar o calendário Jesus Cristo, pula no céu Mais, mais, um amigo Versão 25, 16 Vá se marcar o calendário Jesus Cristo, pula no céu Mas, mais, um aniversário Ai, ai Tudo isso Aconteceu Isso é fiel Em Belém Os anjos No céu Cantavam Nós viemos Cantavam Cantavam Mas, mais, um aniversário Todo isso Aconteceu Em um presente O reino Os anjos No céu Cantavam Nós viemos Cantavam Em Uh Salt that No céu Oh Não Maí Pai Espírito Santo Nesta hora, abençoado, confessar em mim o Deus, e a hóstia, a força, a vida. Pai, Filho, Espírito Santo, nesta hora, abençoado, confessar em mim o Deus, e a hóstia, a força, a vida. Pai, Filho, Espírito Santo, nesta hora. Pai, Filho, Espírito Santo, nesta hora, abençoado, confessar em mim o Deus, e a hóstia, a força, a vida. Pai, Filho, Espírito Santo, nesta hora. 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 O foguete 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 O foguete